Meu Chucky avança por fora, tá pro dentro do Xingu Tango e tem cabeça, meu Chucky avança por fora, vai dominar, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, cruza uma faixa final, primeiro para meu Chucky, segundo para o Xingu Tango e depois, good luck Chucky, novo mercado, fidedigno, tá bom, energia girls, double up, nova, rei da floresta, Gulf One, e por último rebuscado o resultado do sexto páreo, grande prêmio presidente de vagas do grupo 3 que acaba de ser disputado no hipódromo da gava, vai lá no som da vitória, para a meia, meu Chucky.